Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações Das terras onde passei Andando pelos sertões Dos amigos que lá beixei Chuva e sol, poeira e carvão Longe de casa, cinco roteiro Mais uma estação E alegria no coração Mar e terra Inverno e verão Mostra o sorriso Mostra a alegria E a saudade no coração Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Minha vida é andar por esse país Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz